Primeiro especial a Deus, né, que nos protegeu, que chegamos aqui, sãs e salvos, eu acredito que vamos voltar para os nossos lares, aproveitar e eu, queridão, voltar para os nossos lares em segurança, beleza? Se vocês me derem licença e toparem, vamos rezar um Pai Nosso? Em agradecimento, né, a todas as nossas rodagens aí, amém? Amém. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe sair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do nosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu Deus e guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 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 Amém.